Olá, meninas! Olá, meninas! Tudo bem? Sou a Keira da Arte Kiliquina, muito prazer! E hoje eu estou aqui para dar uma utilidade nesses aqui, ó, nesses restos de linhas. Ó, aqui tá o DVD da Arte Kiliquina, tá? Quem quiser adquirir, por favor, no site da Hello7, www.hello7.com.br. São o meu primeiro volume, não vendi muito, então eu não consegui fazer o segundo ainda. Se eu conseguir vender bastante, sim, pelo menos metade dos 100, eu posso estar adquirindo o segundo volume, porque senão vai dar prejuízo. Mas tudo bem, vamos ao assunto? O assunto é esses restos de linhas aqui, ó, de barbante. Pega um barbante, que você tem assim um restinho, seria todos número 4, ou todos número 8, ou todos número 6, e pega as cores que você mais gosta, comece primeiro com a menor quantidade, que nós vamos fazer um quadrado, e desse quadrado vai virar um retângulo, desse retângulo vai virar um tapete. Uma, na verdade, uma passadeira de crochê. Então, é assim, comece utilizando a menor quantidade de resto que você tem de barbante, pra depois você ir pra maior quantidade, tá bom? Dada a dica número 1. E assista por inteiro, gente. Vocês não estão assistindo o vídeo por inteiro, vocês não estão pegando as dicas no meio, no final do vídeo. assistiu? Eu falo, falo, falo muito, e as dicas, ela consegue encaixar lá pro meio e pro final do vídeo. Agora eu consegui dar a primeira, mas tudo bem. E já tá escrita? Recebeu a notificação do vídeo de hoje? Ótimo! Perfeito! Fala pra mim, você prefere barbante número 6 ou barbante número 8? Hã? Quero saber! Vamos lá, então? Bem, vocês viram a passadeira, né? Perfeita! E a cor é aquela que você mais gostar. Por quê? Porque é resto, realmente. Eu vou começar com a laranja, depois eu vou partir pra marrom, aí eu vou intercalando, tá? Depende do tamanho da sua passadeira também. Tudo bem. Todas, fio 8, tá? Pra não ficar uma carreira mais grossa, uma mais fina. Então, todas carreiras fio 8. Vamos iniciar, então, com 8 correntinhas aqui. Ou quem preferir, abaixa a Keila, isso. Quem preferir, pode fazer o círculo mágico. Mas, quem não gosta, ou quem, né, faz 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa esse barulhinho no fundo, é que eu tô lavando roupa. E a gente tem que aproveitar, né, remir o nosso tempo. Tem que aproveitar o tempo e... E tá fazendo as coisas e fazendo outras coisas também. Bem, feito isso, o que iremos fazer agora? Iremos subir aqui correntinhas. É isso mesmo. Vamos subir aqui algumas correntinhas. E será, na verdade, 3. Então, aqui eu subo 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. Mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, mais 1, 2. E agora, Keila? Agora, você vai fazer... 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laçou aqui dentro. Você vai colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, mais 1, 3. E agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Puxando a linha aqui pra me enroscar. Faço mais 3. 1, 2. Mais 1, 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Desculpa. Mais agora, 3 correntinhas. Eu tô antecipando lá na frente, já que vai acontecer. Agora, aqui, mais 3 pontos altos. 1. 1, 2, mais 1, 2. 3. Pra quem não gosta de fazer tapete, né? Já tô fazendo bastante, né? É. O tiro sai pela culatra mesmo. Agora, eu faço mais 3 correntinhas. E aqui na terceira correntinha, eu faço ponto baixíssimo e finalizo a minha carreira. E agora, ponto baixíssimo no segundo ponto alto. Ponto baixíssimo no terceiro. Você vai fazer isso em várias carreiras que nós vamos fazer. Você vai fazer isso várias vezes, tá bom? E agora, aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo também. E agora? Agora, eu vou definir o meu cantinho. E vou fazer toda a minha volta aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou a laçada. Aqui, eu venho e coloco um. Mais outro ponto alto. Faço 3 correntinhas. E no mesmo espaço, no mesmo cantinho, eu venho e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, mais 1, 3. Agora, entre um canto e o outro, eu faço uma correntinha. Laço, venho aqui, coloco 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Lacei. No mesmo local, eu coloco aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, tá ficando dessa forma. Faço 1 correntinha. Lacei. Venho e faço 1, 2, 3. Mais 3 correntinhas. Keila, quando que você vai mudar de cor? Peraí, que eu já vou falar pra você, tá bom? Então, 1, 2... 1, 2... Aqui, ó. 1, 2, 3. 1 correntinha. Laçou. 1, 2... Mais uma vez, 3. Você vai formar aqui agora, ó, o seu quadrado. Faça 3 correntinhas agora. Mais 3 pontos altos. 1, 2, mais 1, 3. Uma correntinha. Na terceira correntinha aqui, você vem e faz um ponto baixíssimo. Ficando assim. O seu quadrado. Se você quiser agora, exatamente agora, mudar de linha, você arremata aqui, coloca o fio pra trás. E aqui, você começa a fazer essa sequência. Eu vou repetir essa sequência aqui, mas na verdade, eu não vou mudar até chegar à décima carreira. Fizemos 1, 2. Eu vou fazer 10 carreiras. Depois, eu volto mudando. Então, seria bom você... Você viu o tapete, né? A cor que é, né? Então, você pode fazer do jeito que eu fiz. Que é uma cor central. Depois, várias cores. Ou você pode fazer dessa forma que eu acabei de falar pra você. Mudar de cor agora. Se você desejar. Então, é essa a opção. Tá bom? A opção é... Ou você pode agora, tá mudando de cor. Tá bom? Colocando agora aqui, ó. Nessa carreira, já arrematando. Arremata, coloca o fio pra trás. E já pega... E aqui, nesse meio aqui, ó. Você pega e acrescenta aqui. E já faz a emenda pro próximo carreira. Ou você faz 10 carreiras da mesma cor. E depois, você vem e faz as outras cores. Conforme eu vou emocionar o vídeo. E conforme também você viu no início da foto. Como que é o nosso tapete. Então, eu vou repetir aqui. Como eu vou fazer, né? Igual a foto. Eu vou... Você vai pegar e vai fazer 10 carreiras. Depois, a gente volta pra tá mudando a cor. Vamos lá, então? Esse é o tamanho do nosso quadrado hoje. Ele está... Peguei a fita métrica aqui. Ele está com... 34 centímetros. Então, tudo bem. Agora, nós vamos fazer o que aqui, ó? Vamos fazer a parte que vai fazer a emenda. Eu tô pegando aqui o amarelo. Tá? E a gente vai fazer a emenda aqui, então. Você vai andar contando do meio. Aqui, ó. Você vai... Você tava assim. Você tá... Você vai ficar assim. Retangular. Bico, 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 bico. Aí, aqui... Você vai contar. Aqui não. Que você não conta o meio. Você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pegou. Pega a sua linha. Faz a emenda aqui. Sobe três correntinhas. Uma. Duas. Nossa, que violência. Duas. Mais uma. Três. Você coloca duas correntinhas. Laçou. Vem aqui, coloca três pontos altos. E uma correntinha de intervalo. Três pontos altos. E uma correntinha de intervalo. Mais uma vez. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente de intervalo. Um. Dois. Mais um. Três. Uma correntinha de intervalo. Novamente. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Um. Dois. Mais um. Três. Uma correntinha de intervalo. E agora, queira? O que você fizer deste lado, você vai fazer deste lado. Lembrando que aqui, você tá fazendo um ponto alto mais a sétima. Duas correntinhas. E vai aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no meio, você vai esconder já essa linha aqui. Vai fazer o quê? Três pontos altos. Um. Dois. Mais um. Três. Três correntinhas. Laçou. Mais três pontos altos aqui. Um. Dois. Mais um. Três. Uma correntinha. E segue a mesma coisa. Três pontos altos, uma correntinha. 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 Três pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto. Igual você fez aqui. Vamos lá, então? Bem, cheguei aqui, ó. O mesmo que eu fiz aqui, eu fiz deste lado. E agora, as carreiras vão ser intercaladas. Onde você vai começar com o espaço, você vai terminar preenchendo. Você vai terminar com o espaço. E onde você vai começar preenchendo aqui o primeiro quadrado, você vai terminar preenchendo. Como preenche, ó? Você vai subir três correntinhas. Vai virar seu trabalho. Daqui mesmo, sem correntinha nenhuma. Você entra aqui no espaço e coloca três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Aí, você continua. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos. Lembrando que quando chegar no meio, que é a nossa parte do bico. Aqui, você vai fazer três correntinhas, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos aqui no meio. E continua fazendo igual o seu início aqui. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês, tá bom? Bem, eu vim aqui no finalzinho, porque eu achei que vocês poderiam ter uma dificuldade, ó. Você poderia estar com dificuldade aqui. Então, aqui nós fizemos cinco pontos altos, três, cinco pontos, cinco correntinhas, na verdade. Seriam três pontos altos, mais duas de intervalo. Eu fiz aqui, anteriormente, os três pontos altos e uma correntinha. Agora, na sequência, aqui eu coloco os três pontos altos, correto? Um, dois, mais um, três. Faço uma correntinha, faço... Não tem correntinha, faço a laçada. E na terceira correntinha, uma, duas, três, eu venho aqui e coloco um ponto alto. Assim, eu finalizo. Tá? Agora, nós vamos fazer essa sequência aqui. Você vai aqui onde você parou, sobe três correntinhas. Mais duas pra virar. Vira o seu trabalho. Vira o seu trabalho, laça e coloca três pontos altos. Um. Dois. Mais um, três. Uma correntinha. Um. Dois. Mais um, três. Uma correntinha. Laçou. Um. Dois. Mais um, três. Uma correntinha. E assim, ó, você vai fazer essa sequência. Quantas vezes que eu faço essa repetição aqui? No mínimo, seis. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. No mínimo, seis. Mas tem que ver o quanto você quer. Qual é a quantidade de cor que você tem pra colocar. Qual que é o tamanho da sua passadeira no total. Então, aqui eu vou colocar seis. Fiz três. Vou colocar mais seis. Ou vou fazer sete, eu acho. Não sei. Também tem que ver o quanto você tem de linha aí. Tá bom? Então, faz aqui um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois a gente já vem mudando a linha. E, na verdade, eu vou só definir pra vocês o parâmetro da quantidade. Tá? Mas, na verdade, não vai ser uma mudança muito grande, não. Ok? Vamos lá, então? Bem, fizemos aqui já duas cores. Eu defini que eu não vou colocar essa cor, não. A cru. Eu vou deixar a cru de lado, porque eu achei que vai ser uma cor desnecessária. Eu gostei do laranjo. Do laranja. Laranjo. Gostei do laranja. Gostei do amarelo. E vou colocar esse aqui marrom. Tá bom? Então, eu gostei dessas três cores. Como é uma passadeira, eu também não vou aumentar muito, não. Porque vai ser pro quarto do meu filho. Então, eu vou deixar ele só assim mesmo. Essas três cores. Aí, agora, a mesma forma aqui. Aqui você não deixou, ó, antes do bico aqui? Você não pulou dois espaços? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, antes... Cadê o lado correto? O lado correto é esse, tá, gente? Depois a gente esconde essa linha aqui. Dá um pontinho de cola de tecido e esconde esse fio aqui. Então, eu fiz... Eu falei pra vocês fazerem seis carreiras ou sete, né? Na verdade, eu fiz dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por que que eu fiz dez e não sete como eu uniformei? Porque eu medi e eu achei que essa parte aqui, ó, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu achei que essa também deveria ser dez. Simplesmente. Mas você pode diminuir também a quantidade de carreira e mudar de cor também, tá? E sempre que você for mudar de cor, o que que você faz? Você pula dois, no terceiro, daqui pra cá, você começa. Você pula dois aqui e no terceiro, no um, dois, aqui, ó. Ô, senhor, fugiu da mente. Dois antes de acabar o espaço, você termina aqui. Igualzinho o que você fez aqui. Então, pega a linha, o mesmo fio, tá? Mesma grossura. Você vem aqui e faz a emenda. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas de intervalo. Laça, vem aqui, coloca três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Aí, o que você fez nessa parte aqui, você vai repetir nessa parte aqui. E a quantidade de carreira é a mesma que você fez amarela. É só isso. Essa aqui, você vai fazer toda a volta. Vai e vem igualzinho você fez o amarelo. Igual. Você vai fazer o marrom ou outras carreiras que você precisar, tá bom? E quando você terminar esse lado, você vai fazer esse lado aqui. Da mesma forma que você fez esse lado. Você fez o lado direito? Colocou as três cores? Você vai colocar do lado esquerdo também as três cores. E depois eu mostro como ficou a nossa passadeira lá no quarto do meu filho, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal. Esse é o quarto do meu filho, tá? Ele mesmo que arruma a cama dele. Então, aqui, ó. Pra mim ver, fica tudo perfeito. Vai lá. Quem tem filho já sabe, né? Ele só joga uma cama por cima mesmo. Mas olha aqui. Como ficou o nosso tapete? Eu gostei da cor. Tudo bem que não combina com a coxa, né? Mas é quarto de menino. E pela cor, eu gostei muito. Que vai dar muito bem aqui. Tá? Aí você quiser uma passadeira de corredor. Uma passadeira de... De... Como que chama? Pra cozinha. Aí você, né? Pode também tá fazendo. Mas a minha opção vai fazer pro quarto. Eu gostei da cor. Gostei muito. Que é um laranja, amarelo e marrom. Parece preto, mas é marrom. E você pode escolher a sua cor. E fazer a quantidade de carreiras coloridas. Lembra-se que a gente tá usando sobras. Que você quiser. Tá bom? Bem. Obrigada até aqui. Obrigada mais uma vez por vocês estarem até aqui. No fim, assistindo a videoaula. Porque tem gente esquecendo-se por meio do caminho. Mas eu agradeço a você, tá? E compartilhe bênçãos. Compartilhe arte, clique, né? Seja você também uma abençoadora. Seja abençoada. Até a próxima.